Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky. Galera, bem-vindos a Star Sector aqui no canal do Wacky, mas por ter vocês comigo. E galera, esse jogo aqui é simplesmente maravilhoso, tá? É muito legal. Eu estudei o jogo infinitamente, ainda tem muita coisa pra eu aprender. E uma das coisas que eu quero comentar com você é o seguinte, esse jogo aqui tá em desenvolvimento, salvo engano, desde 2010, galera. Então são 11 anos de desenvolvimento e o jogo ainda não saiu. Ele tá na versão 0.95 ainda, tá? Então tem muita coisa. E a ideia desse jogo é que ele seja mais ou menos um Mountain Blade no espaço. Só que, na minha opinião, na minha humilde opinião, ele consegue ser bem melhor que Mountain Blade. Vamos começar a nova jogatina aqui e a gente vai conversando mais ou menos como que vai ser. Então, aqui tem um avatar que a gente pode escolher. Eu gostei desse avatar. Vou escolher o outro aqui. Sei lá. Sinceramente não sei, galera. Deixa eu ver... Esse cara de marinha aqui. É, é um cara do óculos, vai. E o nome vai ser o Aka, com certeza. Não vou jogar no modo Iron Man, é loucura. Simplesmente não rola esse jogo aqui. Vocês vão reparar que a gente morre o tempo todo, tá? Acontece. Às vezes você tem que voltar no safe e tudo mais, ainda mais pra alguém que não é tão experiente quanto eu. E aqui você pode escolher a idade do setor. A idade do setor vai influenciar principalmente nos tipos de planeta que você consegue encontrar. Você pode colocar que isso seja uma coisa mista. O que que acontece? Quando o planeta é muito jovem, ele tá mais quente. Então, ele é mais difícil de ser colonizado. Quando a galáxia é muito velha, quando os setores são velhos, os planetas geralmente estão mais frios. Então, é mais fácil você achar algum lugar pra colonizar, tá bom? Colonizar é uma coisa bem importante no jogo. A gente já vai chegar nesse ponto em algum momento. Então, vamos colocar aqui em Old mesmo. E, ok. E, galera, é o seguinte, tá? O que que acontece? Nesse jogo aqui, é igual Mountain Blade mesmo. Você começa sozinho, sem muita coisa, tentando vender algumas coisas, fazer um comércio, derrotar alguns piratas fracos pra você. E conseguindo ganhar dinheiro. E conforme você vai ganhando dinheiro, você pode até mesmo se aliar a um império, lutar por aquele império. Ou então criar na sua própria facção seu império e ir pra cima dos caras. Enfim, o jogo é muito legal, tem muita coisa. É muito complexo pra eu conseguir explicar ele todo pra vocês, todas as mecânicas que existem. Mas o que eu quero contar pra vocês é o seguinte. Eu provavelmente vou tentar criar o nosso império aqui, tá? Nós vamos dominar a galáxia. Não dominar de forma forte, etc. Mas nós vamos ser uma presença forte na galáxia, pelo menos. Tudo bem? Então aqui ele tá perguntando qual tipo de nave eu quero começar primeiro. Eu vou ser um caçador de recompensas e eu vou começar com essa Wolf Class. Eu vou ser um Scarvenger e começar com o Wifarer Class ali. Eu vou ser um explorador e eu vou começar com a Apogee. A Apogee eu gosto bastante dela, é um cruzador bem decente, bem legal. Mercenário liderando uma força pequena junto com a Hammerhead. Essa aqui eu gosto bastante. E Mercenário eu acho que é mais interessante pra gente, né? Pra ver os combates e tudo mais. Ou um Freelancer fazendo tudo que a gente vai e for encontrar, né? Daí é um start meio aleatório. Eu vou começar. O Hammerhead a gente vai conseguir pegar no tutorial. Então eu vou começar com a Apogee porque eu gosto dela, tá? É basicamente isso. E aqui vamos jogar no modo normal. Cara, o normal é difícil pra um caramba, tá? Eu deveria ter colocado no Easy, mas vamos lá. Nós vamos começar com o tutorial, galera. Porque o tutorial nos dá uma certa vantagem aqui no início. Ele dá alguns itens, você consegue uma nave extra. São coisas que vão ser necessárias ali pra gente. Galera, o que acontece nesse jogo, tá? Esse jogo aqui, você... É sempre perigoso navegar no espaço. É sempre muito perigoso. Tem patrulhas de outros lugares. Tem piratas. Tem mercenários. Tem de tudo dentro do jogo, tá? Então beleza. Essa aqui é a minha... São as minhas naves, tá vendo? Eu estou pilotando essa aqui. Por isso que tem uma estrelinha aqui, tá vendo, galera? Então, bem-vindo, etc, etc... Alguém vai me contactar daqui a pouco, ó. Felizmente, não sei o que, você tem a habilidade Scavenger. Aí ele vai explicar como funciona a habilidade Scavenger, tá bom? Já vou mostrar pra vocês também. Então o que eu faço com essa habilidade aqui, galera? É o seguinte, tá? Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá vendo essas coisinhas brilhando aqui na tela? Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo essas coisinhas aqui? Aqui é onde eu consigo usar minha habilidade Scavenger. O que é a habilidade Scavenger? É como se eu visse restos no espaço. E daí eu vou lá e tento pegar o que dá. Entendeu? Estou fazendo um Scavenger desse lugar. É basicamente isso. Então vamos acessar. O lugar é meio perigoso e tal. Deixa eu ver. Vai me custar 80 de tripulação e Heavy Machinery. Eu vou chegar nesse ponto de onde vem esses itens e tudo mais. Então vamos fazer a exploração. Eu perdi uma tripulação e seis Heavy Machinery pra fazer extras por conta disso. Mas eu ganhei aqui de volta, então tá tranquilo. Então, galera, olha só. Isso aqui é o que tá dentro da minha nave. Então, eu tenho tripulação. Sim, você precisa tripular suas naves, senão elas não vão funcionar. O número tá aqui. Eu preciso de 285. Eu tenho 481 de tripulação. Suprimento. Suprimento é uma coisa que eu gasto diariamente, tá? Suprimento é uma coisa bem cara, pra te falar a verdade. Isso que vai ser um problema pra gente no início, tá? Suprimento é muito problemático. Até é mid pro late game. Combustível, que também é uma coisa problemática. Mas muito porque você não consegue carregar tanto pra você conseguir ir por longa distância e tudo mais. Então, deixa eu pegar tudo isso aqui que eu peguei. Vamos confirmar. E beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma missão. Aí ele tá pedindo pra eu salvar, tá? Quick Save. Pra continuar com o tutorial. Galera, Quick Save e Quick Load aqui é uma coisa que você tem que usar o tempo todo, tá? Você tem que começar a usar isso em pontos estratégicos. Então, ok. E agora ele tá pedindo pra eu dar um Quick Load, certo? Ou ele só tá me contando que o F-100 é o Quick Load. Não, eu tô esperando os piratas. Será que os piratas vão me atacar? É isso? Os piratas se aproximaram e me atacaram. Então, vamos abrir o link de comunicação. O cara veio pra me destruir. É a vida. Então, beleza. Vamos mover para o engajamento. E vamos continuar aqui pra vocês entenderem como que funciona. Galera, é o seguinte, tá? Esqueçam minhas naves. O que que acontece? Você pode levar algumas naves pra batalha ou não, tá? Então, nós vamos colocar a nossa navezinha aqui. ISS Hyper Space Dreaming Apogee. Vamos colocar o Stellar Holes. Também é uma navezinha de combate. E essa nave aqui é uma Freighter, mas ela também tem algumas arminhas, tá? Não preciso exatamente dela. Vamos colocar só pra ela ocupar. Na verdade, nem preciso. Eu não vou colocar ela não. Por que que eu não vou colocar ela? Porque eu gasto suprimento. Cada nave que eu coloco, ela gasta uma certa quantidade de suprimento, tá vendo? Pra ir pra batalha. Então, por conta disso, nem sempre é interessante você lotar de naves o seu campo de batalha. Se você sabe que você vai conseguir ganhar somente com algumas naves, você tenta usar somente essas naves. Então, aqui está as minhas naves. Deixa eu lembrar o botão. O que que acontece, galera? Eu não quero controlar essa nave, se possível. Qual o botão era? Eu confesso que eu não me lembro. Ah, não dá. Não dá. Eu tenho que controlar ela agora. Então, beleza. Então, vamos despausar aqui. Fica tranquilo que a tela não é só assim. Vamos lá. Ops. Por que que eu... Por que que eu... Ops. Deixa eu levantar o escudo que eu estou levando tiro. Deixa eu virar aqui. Consegui atirar. Beleza. Consegui atirar. Vamos pra cima. Levantei o escudo. Essa nave é uma nave bem fraca, tá, galera? Galera, eu sou horrível controlando minha frota. Eu sempre prefiro que é IA controle, tá? Eu sou, tipo, muito ruim mesmo. Mas é isso. Que nave que era essa? Ela era uma Cerberus Standard Combat Freighter. Tá bom. É mais um freighter, né? Pra carregar carga. Só que ela tem algumas coisas de combate ali também. Então, vamos pegar tudo que der aqui. Tranquilo. Peguei alguns suprimentos aqui que sobrou. Beleza. Tranquilo. E o que que acontece, galera? Depois que você destrói essas naves, no geral... Deixa eu despausar o jogo aqui um pouquinho. Ah, agora ele tá pedindo pra eu abrir o fleetscreen aqui, pra mostrar as navezinhas e tudo mais. Beleza. A gente já vai chegar nesse ponto aqui, tá? Mas isso aqui é a minha frota. Isso aqui é um navio que... É um navio. É uma nave que carrega combustível. Isso aqui é uma nave... Essa aqui é uma nave de tripulação, salvo engano, certo? Eu acho que ela é uma nave de tripulação. É exatamente uma nave de tripulação. E essa aqui é uma nave de carga, certo? É uma cargueira. Exatamente. Ela é uma cargueira. Isso aqui é uma nave... Nave que é essa aqui? Support Carrier. Ela é uma Carrier, tá? Ela tem algumas navezinhas menores pra atacar, né? Alguns fighters aqui. E isso aqui é a minha nave principal, é uma nave de batalha. Ok? Beleza. Então, tranquilo. Vamos fechar aqui. Era só isso que eu tinha que fazer? Beleza. Eu ganhei habilidades e ganhei coisas ali. Deixa eu ver o que a missão agora tá pedindo pra eu fazer, galera. Tá pedindo pra eu apertar aqui, né? Pra eu colocar as habilidades. Antes de mais nada... Deixa eu travar aqui no meio. Deixa eu vir aqui no... Na verdade, no mapa é Intel. Eu quero saber qual missão que ele tá me dando. Ele não tá me dando missão nenhuma, na verdade. Ah. É isso mesmo? É isso. Mas beleza. Ele me deu dois pontos ali e tudo mais, galera. Então, agora eu posso ir no meu personagem aqui. E aqui o jogo começa a brilhar. O que acontece? Eu posso especializar meu personagem em combate, né? Então, ele vai ser um cara muito bom de combate na nave ali que ele tá pilotando. Na liderança, aqui, várias das habilidades tendem a dar bônus pra toda a frota, tá? Pra ajudar as minhas outras naves de alguma forma. Em tecnologia, nós vamos ver que existem naves de baixa tecnologia e naves de alta tecnologia. A grande diferença, galera, das naves, não é porque uma é mais forte e outra é mais fraca, não. Tá bom? É bem importante vocês saberem disso. Simplesmente é que uma é mais baseada em armadura, ferro, aço e tudo mais, tá? Mísseis, metralhadoras, coisas mais rústicas nesse ponto. E as de alta tecnologia são naves mais baseadas em escudo, em laser, em energia, certo? São naves mais direcionadas pra esse ponto, tá? A grande diferença é essa. Mas falar que a nave de alta tecnologia é melhor que a de baixa tecnologia, isso não existe aqui dentro do jogo, tá bom? E aqui nas indústrias também, isso aqui ficou meio estranho pra mim, galera, pelo seguinte. Aqui nos pontos de indústria, em teoria, pelo menos nos updates anteriores, eram muitas coisas relacionadas a quando você ia colonizar. Pra extrair mais coisas, pra construir mais coisas, bônus nesses pontos de colonização, tá? Agora, existem vários bônus aqui também que dão pra frota, onde você basicamente ganha bônus de suprimento, gastar menos suprimento, gastar menos combustível, coisas desse tipo. E a única coisa que vai ser ligada mesmo às colônias é aqui na frente, tá? E o que que acontece? Pra que eu pegue um ponto, pra que eu coloque um ponto aqui, eu tenho que colocar pelo menos um ponto ou aqui ou aqui. Então, cada grupozinho desse requer pelo menos um ponto no grupo de trás, tá, galera? Deixa eu dar uma olhada aqui de novo, eu não me lembro de cabeça quais que a gente vai colocar, só um segundo. Ok, galera, nós vamos começar com alguns pontos aqui em tecnologia, tá? Isso aqui, ó, aumenta o meu sensor, o meu sensor, tá? O range do meu sensor pra eu detectar as coisas e diminui em 25% a minha detecção, tá? Então, nós vamos ver que nesse início eu sou muito fraco, então muita gente quer me destruir, ou quer que eu pague dinheiro ou coisas desse tipo. Então, não ser detectado nesse início de jogo é muito importante. Então, vamos habilitar os sensores, vamos habilitar isso aqui, isso que é bem importante. E outra coisa que eu quero pegar, como nós vamos fazer vários Scarvengers, pelo menos eu pretendo, né? Cara, eu deveria pegar mais cargo, isso aqui dá mais capacidade de cargo pra todas as naves, então isso aqui é bem interessante. Tem aquela nave lá que dá 100 de cargo, eu carregaria 150 com ela, então isso seria maravilhoso. Mas isso aqui me dá a maior chance de achar coisas quando eu estou fazendo Scavenger e principalmente diminui a quantidade de pessoas que eu perco em operações de não combate. Ou seja, quando eu vou fazer aqueles Scavengers, ao invés de eu usar aquele monte de tripulação, eu uso menos. Isso, querendo ou não, tô economizando recursos, né? E fora que eu estou achando mais itens. Talvez isso aqui seja a melhor coisa pra gente pegar nesse início, tá bom? Então eu gastei meus dois Skill Points aqui, porque eu peguei nível 2, cada nível você ganha dois Skill Points. E depois, galera, você também... e depois não. E no decorrer do jogo, você sempre vai ganhando Story Points que serve pra um monte de coisa. E eu vou mostrar pra vocês quando eu for utilizar, tá? Porque é um monte de coisa mesmo. Se vocês quiserem, dá pra pausar aí, dar uma olhada, mas nem aqui explica pra tudo que serve. Beleza, vamos confirmar aqui. Eu poderia colocar esse cara especialista em outras coisas, mas por enquanto vai ser isso aqui. E provavelmente também eu vou subir liderança, tá bom? Combate, como eu já... eu sou horrível no combate, eu acho que é melhor não fazer isso. Então, F5 pra Quick Save de novo, isso faz parte do tutorial, tá, galera? Ele pede pra você ir fazendo isso. E também pra você já ir pegando a... a... a ideia do jogo. Então, agora eu ganhei o Story Points, beleza? Ele tá contando ali. Aí ele fala o que a Skill Points faz. Mas eu já gastei. Oh, crap. Eu já gastei. E agora? E agora? Beleza. Pelo menos ele detectou. Ufa! Ok. Depois... O que aconteceu? Chegou uma mensagem pra mim pedindo pra eu ir pra Ancira, tá vendo? Ele tá pedindo pra apertar E pra eu ver o mapa. Então, eu vou apertar aqui pra ver o mapa de Intel. Então, aqui está a minha missão, tá vendo? Estabilizar o Jump Point. Essa aqui é a minha missão. E agora ele pediu pra eu apertar Tab pra eu ir pro mapa. E eu consegui marcar meu curso pra Ancira. Vamos marcar meu curso pra Ancira. Beleza. Minha nave já tá indo porque está despausado o jogo. Galera, o que que acontece, tá? Coisas importantes aqui que eu vou contar pra vocês. O que que foi? Sustain and Burn. Ok. Ele tá falando pra eu usar isso aqui, ó. Pra eu ir mais rápido. Oh, crap. Eu odeio quando eu faço. Eu queria saber como voltar pro curso. Deve ter algum botão pra fazer isso. Sinceramente, não sei. Eu já apertei 5, tá? Então, a gente já tá em velocidade máxima. Minha velocidade máxima é essa aqui, tá vendo? 16, que é o meu Burn Level. O máximo Burn Level. Isso aqui é a quantidade de combustível que eu tenho. Olha só, 203, tá vendo? Isso aqui é a quantidade de combustível que eu tenho, tá? Isso aqui é a quantidade de dinheiro que eu tenho. Dinheiro extremamente importante. Quantidade de suprimento. Quantidade de suprimento que eu estou gastando por dia. Isso aqui é o range do meu sensor. Isso aqui... Eu confesso que eu não me lembro do que é isso aqui. Profile do meu... Dos meus sensores. Eu confesso que eu não sei o que é isso aqui exatamente, galera. Tá bom? Isso aqui é se a minha nave tá sendo reparada ou não. E isso aqui é o quão boa está a minha nave ou não. Tá bom? Certo? Acontecer no reparo ou se ela está bem. Tranquilo. Ok. Então, nós chegamos aqui. Beleza. Apertar e segurar S. Pra passar no asteroide. Ah! S de stop? Não sabia. Eu apertei e segurei e mesmo assim não deu nada. Sei lá. Mas soltando S eu fico mais lento mesmo. Isso é verdade. Beleza, então. Então, no asteroide eu sempre tenho que apertar S pra não acontecer acidentes. Bom saber. Porque eu não sabia disso, galera. De verdade. E olha que eu divulgo algumas vezes. Ah! Beleza. Vamos lá. Tranquilo. Alguma coisa que aconteceu. O que que foi? Ele tá explicando que é o transponder, tá? O que que acontece, galera? Olha só. Deixa eu até pausar o jogo aqui. Beleza. Isso aqui é como se eu estivesse mandando um censureamento falando quem sou eu. É minha identidade. É meu CPF. Então, eu tô dando meu CPF pra todo mundo que está passando ao redor pra saber, olha, isso aqui sou eu, tá? E é extremamente importante você ter isso ativo quando você tá nas zonas de império, onde alguém domina, onde alguma facção está presente. Porque senão as frotas dele vêm olhar quem é você. Por quê? Quem normalmente anda com isso aqui desligado ou são piratas ou mercenários. Pessoas que não querem ser descobertas, entendeu? Pra você usar o black market, você tem que desativar o transponder. Tem algumas... Em alguns momentos a gente vai desativar o transponder. Isso vai acontecer, tá, galera? E se você tiver com o transponder ligado, você não consegue se mover, por exemplo, de forma furtiva, tá? Nós vamos ver que mover de forma furtiva vai ser uma coisa que nós vamos fazer aqui quase que o tempo todo. Então, vamos chegar aqui no planeta. Olha só. Vamos chegar aqui em Ancira. Tranquilo. Chegamos aqui em Ancira. Vamos conversar. Vamos abrir uma... Aliás, antes, deixa eu só mostrar aqui pra vocês como que o comércio funciona. Olha só. Os que são os itens que eu tenho, os que são os itens que eu posso comprar no mercado normal. E o que que acontece? Vamos supor que eu estivesse comprando aqui 90 combustíveis, tá? Além de eu pagar o preço da unidade de combustível, eu ainda pago uma tarifa de 30%. A tarifa do mercado normal é ridícula. Você vai quebrar se você ficar comprando coisas do mercado normal. Isso é uma verdade, tá? E o black market, você consegue comprar daqui, mas pra você comprar daqui, do black market, você tem que comprar chegando com o transporte desligado. Eu não sei porque que ele tá me permitindo comprar aqui, tá? Eu realmente não sei. Mas, geralmente, você quer comprar e vender coisas pro black market. Por quê? Se eu fosse vender coisas aqui também, olha só. Vou vender aqui. Eu vou receber isso aqui, mas porque tem uma tarifa aqui, 182, tá vendo? Agora, se eu for vendendo black market, tá? No mercado negro, eu não tenho tarifa. Então, no geral, você sempre quer comerciar com black market. Qual que é o problema disso? Se você estiver andando com algum produto do mercado negro, algum produto proibido, por exemplo, drogas são proibidos, órgãos são proibidos, enfim, tem vários produtos aqui que são proibidos. Se você estiver andando com algum produto do mercado negro e alguma nave de patrulha da facção vier te investigar e encontrar isso, você vai pagar uma multa e vai diminuir sua relação com eles, tá? Você pode ser caçado, inclusive. Então, no geral, você não quer que isso aconteça, tá bom, galera? Outro ponto importante aqui é que no mercado também, tanto no mercado normal quanto no mercado negro, você pode comprar naves, tá? E eventualmente nós vamos comprar naves. Isso aqui é uma grande parte da nossa jogatina, tá bom? Uma coisa também importante é que você pode mexer em toda a sua nave, mexer no tipo de item que ela tá carregando, de item não, perdão, de armas que ela possui. Você pode modificar ela completamente, você pode colocar mods aqui, algumas outras coisas que te dão bônus ou tiram bônus, enfim. Você pode, por exemplo, aumentar ou diminuir a capacidade de capacitores deles ou de ventilação, tá? Eu acho que eu não falei de capacitores de ventilação, mas basicamente a quantidade de energia que ela tem e a velocidade que ela consegue recuperar essa energia. Assim, falando meio por cima, tá? No combate eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre isso. Então, tem muita coisa que dá pra se fazer aqui. De tipos de armas, existem números, na verdade, três grandes tipos de armas, que é o tipo balístico, de energia e mísseis, tá? Isso aqui dá uma grande diferença. Geralmente o tipo balístico é muito bom contra escudo, o tipo de mísseis é muito bom contra armadura, o tipo de energia é muito bom contra... A energia tem vários tipos, então é meio complicado dizer geralmente é bom contra o que é. Então, é mais ou menos isso, tá, galera? Vamos abrir a comunicação aqui, ver qual que é a nossa missão. O Mimas e Yang aqui estão me pedindo pra fazer alguma coisa. Não importa o que a gente clique aqui, a gente vai cair no mesmo ponto, porque é a missão, tá? É a missão do tutorial. Então, vamos fazer o tutorial, vamos cortar a comunicação, vamos deixar aqui e nós já temos uma coisa pra fazer. O que nós temos que fazer, galera? Olha só, vou apertar Tab aqui, e ele quer que nós vamos... Deixa eu lembrar? Confesso que eu não me lembro, eu deveria ter lido. Tá, eu tenho que contactar uma pessoa que tá aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho que chegar aqui e contactar essa pessoa. Qual que é o problema? Essa pessoa... É na base? É na base? Deixa eu só ter certeza. Transponder... Sei lá. Eu acho que é na base. Vamos setar o curso pra lá. Vamos sair pra lá, certo? Dá pra eu aumentar um pouquinho a velocidade aqui quando eu tô viajando, galera. Eu vou ter que desativar o Transponder. Ah, o que acontece? Eu ganhei outra habilidade agora, que é essa aqui, ó. Godark é ir furtivo, tá? E toda vez que você ativa ela, você desativa automaticamente o Transponder. Qual que é a vantagem disso? Bom, agora... Agora eu estou indo pra cima de piratas, certo? Vamos... Go Dark aqui, pra não ter problemas. Provavelmente vão ter alguns piratas ali rodando... Rondando esse lugar, tá? Ah, e geralmente quando você quer conversar no Black Market, vender coisas, comprar coisas no Black Market e tudo mais... Você tem que ir no Godark, porque senão... É... Quando... Opa! Já tem ali alguém me detectando. Beleza, peguei. Vamos abrir comunicação. O cara que eu tenho que contactar é essa mulher aqui, ó. Vamos contactar ela. Ela vai me dar as informações. Beleza, eu peguei as informações. E agora eu tenho que sair. Vamos sair. Vamos sair. Beleza, ele não me detectou. Foi tranquilo. Foi tranquilo. Vamos ligar o Transponder. Sai do Go Dark aí no caso. E daí eu tenho que voltar pra cá, certo? Foi tranquilo, galera. Eu confesso que a primeira vez que eu fiz isso aqui, eu passei um pouquinho mais mal. Eu... Foi complicado. Eu tive que odiar aquilo ali. Os caras vieram atrás de mim, enfim. Mas vamos lá. Vamos completar essa missão aqui. Chegando no planeta. Tranquilo. Cheguei. Vamos abrir a comunicação. Vamos conversar com o Mimas Young. O Mimas Young me deu dinheiro. Melhorou a minha relação e tudo mais. Esse dinheiro esse que a gente ganha no tutorial é muito bom, galera. Muito, muito, muito bom. Tá? Então, agora ele quer que eu vá sensoriar... Ah, ele quer que eu vá buscar umas naves. É ali embaixo, se eu não me engano. Não é? Não é por aqui? Pera. Pontos, retorno, astral, belt. É isso que ele quer. Ele quer que eu ache um probe. Justamente. Só que por que isso não tá aparecendo no mapa? Tá, galera. Ele quer que eu vá nesse planeta aqui, ó. Eu deveria ter reparado isso. Ele quer que eu vá pra lá. Então, vamos pra lá. Vamos pro planeta. Lá eu só tenho que usar o sensor e tudo mais. Eu espero que não tenha piratas por lá. Se tiver, a gente corre gritando. Correr gritando é uma coisa que vai ser frequente por aqui. Beleza. Ele pediu pra eu ir nesse rumo, fora do negócio de asteroide aqui. Deixa eu desativar isso aqui. Pra gente gastar menos combustível. Vou chegar aqui e vamos usar o sensor. Cadê? O sensor é o 3, né? 3? É, 3. O sensor, alguma coisa brilhou no mapa? Pra cá. Tem uma setinha ali, tá, galera? Não sei se vocês repararam, mas tem uma setinha pra cá. Tá no radar aqui, ó. Então, vamos vir aqui. Vamos chegar. Eu deveria ter ativado isso aqui. Vamos fazer o scan do probe. Então, a gente vai chegar aqui. Beleza. Vamos explorar. Tem algumas defesas aqui. Vamos pra lá e vamos combater essas defesas. Deixa eu colocar... Vou colocar só dois. Acho que é o suficiente. São defesas fracas e tudo mais, tá? O seu eu já consigo transferir o comando? Aqui, ó. Autopilot. Só fazer isso. Liga o piloto automático e vai embora. Aqui tem um asteroidezinho. Tá vendo? Essas coisas podem acontecer. A galera costuma pilotar bem melhor que eu. Vocês vão notar isso. Tanto que minha nave é OP nesse início. Tranquilo. Eu vou colocar pra eles... Primeiro focar nessa nave. Depois focar na outra. Acho que isso é um pouquinho melhor. Eu... Ah, tudo bem. Ok. Já deu o comando. Galera, tem command points aqui. Tem algumas outras coisas ali que a gente tem que prestar atenção. Não vou entrar nesses detalhes, mas command points é basicamente a quantidade de ordens que eu posso dar nessa tela. Porque eu posso clicar em alguma coisa da ordem. Posso clicar na própria nave da ordem. Enfim, tem vários tipos de ordens. Nós vamos explorando ela no decorrer da jogatina, tá? Esse laserzinho aqui tá arrebentando aquele bicho, né? Beleza? Agora sobrou só esse. Bem fácil. A carrega ficou lá atrás. É uma carrega de suporte. E essa nave aqui tá na frente. Ela tem um escudo bem forte até, eu diria. Beleza. Tranquilo. Fechou. Essa nave aqui provavelmente é uma nave de alta tecnologia. Depois a gente vai olhar isso, tá? Então, beleza, galera. Acabou a batalha. Foi sussa, né? Vamos pegar os restantes aqui. Vamos pegar, passar pra cá. Ganhei 3 mil de experiência nessa brincadeira. Vamos explorar. Ele tá pedindo aqui 100 homens pra explorar e 30 maquinários. Beleza. Explora aí. O que a gente achou? Achamos volátil. Isso aqui custa uma bela grana. E nós achamos isso aqui também, que é o Gamma Core. Galera, Gamma Core, no geral, é tipo um motor, um processador de tecnologia, de IA, tá? Aqui é a inteligência artificial. A inteligência artificial faz grande parte aqui da nossa jogatina de Star Sector. E eles têm um papel bem importante dentro do jogo, tá? Basicamente, você tem que saber o seguinte. Existem a facção de inteligência artificial pura, tá? E essa facção, nós vamos batalhar com elas várias vezes no decorrer da série. E as coisas mais importantes que elas têm, que você quer delas, é exatamente esses cores. Isso aqui é o Gamma Core. Existe o Gamma Core, o Beta Core e o Alpha Core. O Gamma Core é o pior deles, tá? E já vale 10 mil, só uma unidade dessa. E os outros vai aumentando o valor e aumentando os bônus que eles dão se você utilizar eles, tá? A gente vai chegar lá. Vocês vão entender como que é importante. Aqui, ó, galera, eu posso fazer Scavenger. Vamos fazer, tá? Provavelmente eu vou achar alguma coisa. Faz a escavação aí. Eu perdi 3 Heavy Machiners, obviamente. Vamos ver. Ganhei só uma de volta, mas ganhei um monte de suprimento. O suprimento é mais caro que Heavy Machiners, não é? Não, na verdade não. Ok. Talvez não tenha compensado tanto assim. Beleza. Vamos voltar pra nossa missão. Vamos ativar. Ops. Vamos ativar isso aqui. Let's go. Transponder tá ativo. Tranquilo. Bora pra lá, galera. Tô chegando aqui, galera. Vamos chegar aqui em Ancira. Conversar com o nosso amigo. De vez em quando você tem que desativar a sua velocidade ali, porque senão você não consegue fazer curvas, tá? Isso é um ponto bem importante. Vamos abrir a comunicação direta. Vamos conversar com o nosso amigo. Ó, achei um negócio. E aí, você quer que eu faça o quê agora? Aí, agora, salvo engano, ele pede o quê? Você me deu uma nave de transporte civil? Legal. Obrigado. É nóis. Tranquilo. Vamos reparar. Reparamos aqui, gastando dois suprimentos. Tranquilo. E vamos comercializar. Eu tenho material suficiente pra fazer escavagem. Tá tranquilo. Então, beleza. Deixa eu ver qual que é a missão agora. Qual que é a missão? A missão é recuperar duas naves perdidas aqui, ó. Bem aqui. Tem que vir pra cá. Então, vamos pra lá. Vamos ativar o... Vamos queimar combustível. E let's go! Ok, galera. Olha só. Descobri um monte de nave aqui, né? E aqui, eu quero algumas naves em específico, tá? Aqui tá na minha missão. Vamos ver aqui, rapidinho. Isso aqui é... Kite Class. Buffalo Class. Buffalo... Eu não lembro se ele é de carga ou se é de combustível. É uma das duas coisas. Eu acho que é de combustível, tá? É uma nave maior de combustível. Tarsus é uma... É uma Frighter. Frighter. É uma... Isso aqui é uma frigata de combate, ok? Fracata, melhor dizendo, né? Frigata. Directly Light. Isso aqui é a... Drain Class. Kite. Condor. Condor é uma... É uma... Bela Carrier também. Bem interessante. Hammerhead. É a que eu quero. Quero mostrar as outras aqui pra vocês. É um Wolf Class, né? E aqui nós temos também a... A... Dary Light. Não. What? Kite Class. Shooter. Eu quero essa aqui, ó. Hammerhead. Tomara que esteja tranquilo de pegar ela. Vamos chegar nela aqui. Vamos explorar as ruínas. Tranquilo. Ah... Parece que... Vamos olhar ela aqui como que ela tá, galera. Ela tá com o Hulk comprometido, que significa que ela tem menos vida, basicamente, tá? E ela tá com os montadores de armas machucados. Bem ruim. Bem ruim, tá? O que aconteceu com ela aqui é, tipo, bem ruim mesmo. Mas eu quero ela. Da mesma forma. Porque ela vai nos dar uma certa vantagem aqui. Mesmo que ela tenha esses dois defeitos, eu quero ela. Vamos pegar ela assim, tá? Recupera aí. Pra recuperar eu tenho que colocar um pouco de tripulação nela, tudo mais. Pegar alguns suprimentos, coisas desse tipo. Pra conseguir recuperar. Beleza? Recuperamos. E... O que é isso? Bota. Vai pra lá. Desmiss. E eu posso pegar outra? Sério? Hum... Qual outra que eu quero? Búfalo, talvez? Pra mais combustível? Não seria ruim. Ou eu pego a Wolf. Wolf também é interessante pra carregar carga e tudo mais. Galera, eu vou fazer uma coisa diferente, na verdade. Olha só. Eu vou clicar em cada um desses pontos aqui, ó. Nas naves que eu não quero. A Condor eu não quero de jeito nenhum, tá bom? Inclusive eu nem consegui pegar. Nem dava pra eu pegar. A não ser que eu gaste... Tá vendo a opção verdinha aqui? Que eu gaste um Story Point. Se eu gastar um Story Point eu conseguiria pegar ela. Mas tudo bem. Vamos fazer simplesmente a minha parte de Scarvanger aqui. Tá tranquilo. Isso aqui é qual? É a Drum. A Drum eu também não quero. Então vamos explorar. Eu realmente não quero ela. É... Compromise Storage. O que a Drum é? Ela é pra quem? Ah, é pra carregar pessoas. Ok. Não, eu não quero. Não, eu não quero. Vamos fazer as suas operações de recuperar aqui. Ganhar algumas armas aqui. Isso que é bem interessante pra gente. Bem interessante. Qual que é essa? Kit. Ou Kite. Essa aqui também eu não quero. Vamos explorar. Vamos pegar as operações de coisa aqui. Tranquilo. Peguei. Tranquilo. Beleza. Essa aqui é qual? Eu também não quero. É uma frigatinha. E nem apareceu pra eu pegar. Tranquilo. Pega tudo aqui. Beleza. Vamos fazer isso aqui, galera. Pra pegar... Qual que é essa? Tarsus. A Tarsus eu não lembro como que ela é exatamente. Vamos ver. É, ela não apareceu, então também nem vou forçar. Só com o Hammerhead eu já tô bem feliz, tá, galera? Com o Hammerhead eu tô bem feliz. Beleza. Pega tudo aqui. É nóis. Agora, essa aqui também eu não quero. Não necessariamente eu quero ela. Vamos explorar. Vamos ver. Galera, eu não quero ela não, tá? Não vou pegar ela não. Vamos só pegar os itens aqui e boa. Pega tudo aqui e tranquilo. Se der, eu vou pegar o Wolf. A frigata. Ela é uma frigata bem interessante. Deixa eu ver o que ela tem. Motores degradados. Que é bem ruim. Diminuiu a velocidade máxima dela. E degradated life support. Ou seja, a quantidade de pessoas que ela suporta é menor. Ou seja, ela nunca vai funcionar a 100%. É isso? Vamos considerar. É, vamos pegar. Vamos pegar, vai. Ok. Beleza. Pegamos. Aqui tem um planetinha, tá? Que a gente não vai fazer nada com eles. E vamos agora voltar pra nossa missão ali. Tá bom, galera? Vamos lá. Deixa eu chegar lá. Chegando aqui no planeta. Chegamos. Vamos abrir a comunicação. Abrimos a comunicação. O Mimas e Yang estão aqui. Vamos conversar com ele. E tal. Aí ele está falando do autofit, storage, tudo mais. Beleza. Tranquilo. É nóis. Copia o negócio aí. Beleza. O que acontece, galera? Olha só. Vamos aqui no refit. Vamos refitar isso aqui. Como diria meu amigo Void. O Void fez uma série bem legal dessa jogatina, galera. Então, nós temos essas duas naves, tá? Nós temos essas duas naves. E essas duas naves, elas aumentam a manutenção da gente. Por que eu não achei tanto problema do top speed dessa aqui ser menor, né? Tá com problema? Basicamente porque o meu top speed também não é grande. O top speed das minhas outras naves. Então, assim, tá de boa, certo? E o que acontece, galera? Nós temos que colocar armas nessas naves agora, tá? Essa nave aqui, a Hammerhead, ela é uma nave excelente pra combate. Mas, assim, excelente mesmo. Ela já veio com algumas armas aqui. E eu não quero gastar muita grana. Eu gostaria de comprar algumas armas. Deixa eu ver a grana que eu gastaria com essas coisas. Sei lá, se eu colocasse... Eu não me lembro exatamente quais armas são quais. Mas o tramper parece ser legal. Vulcan cannons. Light auto cannon. Isso aqui é muito bom contra shield. Isso aqui me interessa. Contra shield me interessa. 25% e 10% e outra coisa. Mas isso aqui é light, é menor, né? Galera, olha só. Nessa nave aqui, a gente vai gastar uma grana pra colocar as coisas aqui, tá? Porque tem armas que eu vou comprar desse mercado onde eu tô. Se a gente olhar aqui... Deixa eu até voltar. Se a gente vier aqui... Aqui tem algumas armas, tá vendo? Eles vendem algumas armas aqui, olha só. Certo? E aqui no mercado negro, eles provavelmente também vendem hammer barras. Uou! Ah, mas é large. Que pena. Large também. Medium. Deixa eu ver o que ele tem de medium. Pulse Lancer não é ruim, hein? Pulse Lancer é bem bom, na verdade. Sabota SRM pod. Isso aqui é bem interessante também. Eu quero um desse, hein? Vou comprar um desse, eu acho. Vou comprar um desse. Isso aqui é o quê? Eu quero só um, na verdade. Aliás, compre os dois aí, vai. Isso aqui é o quê? Thumper, bem interessante também. Balístico médio, bem interessante. Isso aqui é contra armadura. Deixa ele pra lá. PD Laser, normal. Aniquilator Rocket. Hum, Aniquilator Rocket é muito legal, galera. Isso aqui é muito legal. Talvez a gente pegue um SRM Single, não interessa. Hammer Class Torpedo. Alguns torpedinhos, ok? Light Machine Gun. Essas Machine Guns, Lines, também são bem interessantes. Vou pegar elas aqui, tranquilo. Comprei. Comprei, beleza. Vamos aqui agora refitar nossa armadura, nossa nave. Aqui eu estou usando um Warpon MRM, que é muito bom contra armor, tá vendo? Aqui embaixo eu estou usando algumas Rail Guns, 200%. Dá 150 de Flux. Deixa eu olhar o que é melhor aqui, galera. Porque eu tenho essas Rail Guns, que não me parecem tão ruins, mas eu tenho aqui como opção também os Light Auto Cannon, tá? Deixa eu ver o que é melhor aqui, só um segundo. Galera, olha só. Eu vou deixar essas metralhadoras aqui mesmo. Aqui eu tenho um Warpon, que ele é uma arma que dá um dano muito forte. Ele não consegue disparar muitos mísseis, mas quando ele dispara ele dá um dano muito forte contra a armadura. E aqui do lado eu poderia colocar outro Warpon, porque daí essa nave aqui ela seria totalmente aniquiladora. Mas ao invés de eu colocar outro Warpon, eu vou colocar... Cadê? O Sabote SRM, que também é muito bom contra a Shield, tá? E ele tem disparo... Não, o disparo dele é limitado, na verdade, só 3. Mas eu vou colocar ele. Tem um Swarmer SRM também, que não é ruim, certo? Não é ruim e tem 60. Isso aqui é bem interessante. Ocuparei os Point Defense e tudo mais. Mas eu vou com o SRM mesmo. Acho que isso está ok. Só bota a CRM ali, tranquilo, colocamos. Tem alguns lugares aqui, o Medium, Medium Ballet. Uau! Não dá pra colocar mais arma aqui ainda. Vamos colocar então. Se dá, dá, né? Vamos lá. Ok, galera. Nosso Hammerhead está pronto, tá? Eu coloquei aqui 13 capacitores, basicamente a quantidade de energia que ele tem. Coloquei 10 ventilações pra que ele consiga dissipar a quantidade de... Consiga dissipar o calor e recuperar a energia dele. Basicamente é assim que funcionam as ventilações, tá, galera? Então, ele tem mais ou menos aqui, né? Os dados que a minha nave vai ficar. Infelizmente, ele tem esses dois defeitos, que é basicamente menos vida e... Menos vida. Na verdade, isso que é o Tune Rate das armas é piorado. As armas, elas giram pra conseguir mirar, né? Então, isso aqui piora a velocidade que elas giram. Bem ruim, na verdade. E eu coloquei Safety Override, porque isso aqui simplesmente é o P. Tá bem caro agora. Eu confesso que eu lembrava que isso aqui era um pouco mais barato. Mas ainda continua sendo open. Então, essa nave aqui tá pronta, tá? Nós gastamos uma bela grana com ela aí. Deixei ela pronta, hein? E agora eu vou fazer... O que é? Ah, sim, 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 sim. Vamos ajustar os grupos de armas aqui. Realmente eu esqueci. Vou ajustar tudo aqui, beleza? Confirma. O que que acontece, galera? Você tem que colocar os grupos de armas pra que, quando você aperte um botão, aquele grupo de arma ataque de uma vez, certo? Geralmente você tem que fazer esse ajuste aqui. Eu deixo fazer automático, porque simplesmente me poupou tempo. E agora, deixa eu fazer aqui nossa Wolf rapidinho, galera. Ok, galera. E aqui tá nossa Wolf. Na frente aqui ela tem uma arma de laser, um pulso laser que eu tive que comprar. Não queria ter gastado dinheiro, mas acabei comprando ela aqui. Aqui ela tem um Sabote SRM, que é um disparador de mísseis bem interessante que eu gosto. Isso aqui é um Swarm SRM, também é um disparador de mísseis que lança um monte de mísseis de uma vez. Também acho bem interessante, principalmente pra ocupar os pontos de defesa dos inimigos. Aqui nós temos um PD Laser, que basicamente é uma arma de laser que é utilizada pra defesa, tá? Se vem um mísseis na minha direção, é essa arma que é responsável pra desativar esse mísseis, pra quebrar esse mísseis, né? E aqui eu também tenho um Mining Laser, que é, enfim, era o que eu tinha e eu coloquei. Não é uma arma boa, tá, galera? Deixa eu fazer o Auto Assignment aqui das armas. Tranquilo. Fez o Auto Assignment e beleza. Nossas naves estão completas. Uma coisa que é bem importante a gente fazer é colocar, é fazer isso aqui que eu tô fazendo agora. Isso aqui, basicamente, galera, é quando que uma nave vai ser reparada depois da outra. Eu meio que tenho uma ordem de prioridade aqui. Então, a minha nave tá com prioridade 1, essa nave com prioridade 2, essa nave com prioridade 3, assim sucessivamente. Inclusive, eu deveria trocar isso aqui, certo? Você é a Hammerhead, certo? É, ok. E essa é a minha QR, perfeito. Deixa a QR ali. Poderia modificar minhas naves? Poderiam, mas eu não vou porque eu não tenho grana, tá, galera? Então, ok. Vamos sair daqui. Vamos sair. Vamos deixar aqui e eu tenho mais uma missão pra se fazer, certo? Eu tenho que vir aqui e fazer alguma coisa. Mas, quer saber, galera? Vou encerrar esse primeiro episódio. Já ficou muito longo. O jogo é muito legal. Muita coisa legal mesmo. E se você se interessou pelos jogos, você chegou até aqui, com certeza você tá interessado no jogo. Eu estou provavelmente ao vivo, se você tá assistindo esse vídeo no dia que ele saiu. Eu estou ao vivo no Twitch. Link na descrição. Justamente jogando esse jogo aqui, tudo bem? Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.